Eu luto por aqueles que não podem! Tem mágia! Um pesadelo pra cada mente! Mármés! Nada como estar ao ar livre! Rabobifa! Nádio! O bilboga! Você não é mais um filhote, velho amigo! Seguimos as tradições antigas! Oh! Uau e Uapaú! Vou arrancar o poder do deserto! Ah! Uau! Uau! Fafá! Ah! Tchau! 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 Tchau!